Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Aproveitando que eu tô com esses feras aqui, muita gente pergunta da importância do futsal em relação ao futebol, coisa que tem cortado muito os clubes de futebol profissional. Tem novos diretores que acham que descobriram a roda, que cortam os meninos com 11 anos. Sempre foi característica dos grandes clubes. Eu sempre coloco o Santos como um exemplo, que até os 14, 15 anos jogavam futsal e futebol. E, claro, os jogadores tinham muito mais qualidade, descobriam muito mais jogadores. E aproveitando que eu reuni essa galera aqui, bater um papo com o Ricardinho, que é mais essa parte técnica, com o Reinaldo, que é mais essa parte de supervisão, que trabalhou com muitos jogadores que viraram profissionais de futebol, que defendem o futsal até hoje e que isso tá morrendo, né? O Ricardinho, quero que você fale também, Ricardo, sobre o que você acha da seleção sub-20 de futebol, essa perda da essência de atriz mundiais não estar nem chegando pra disputar. Então a gente vai bater um papo descontraído sobre isso. Depois eu vou fazer minhas opiniões pessoais mais pra frente em outros vídeos, mas aproveitar que essas feras estão aqui e bater um papo um pouquinho sobre isso. Vamos embora? E sempre que você puder voltar nesse assunto do futsal e do futebol, eu acho que vai valer a pena. Ô, Ricard, a gente vê muito que a nova geração do futebol tá puxando um pouquinho para as características do futsal, né? E eu vejo, a gente vê, por exemplo, o Elano, que vem trabalhando pra ser um treinador de futebol, ele sempre vem ver os treinamentos, né? E eu sempre defendi que se aproveita muito a parte técnica, tática do futsal pro futebol, né? Principalmente jogadas de bola parada. É muito raro a gente ver isso no futebol, porém, quem souber usar isso vai aproveitar muito. A gente vê o Fernando Diniz agora meio que inovando, né? E sou totalmente característico de futsal. E aquilo que o Fernando Diniz quer fazer funciona muito se a base do futebol entender que o futsal é importante. De ter um bom passe, às vezes o cara aperta, tá 10 metros e o cara tá desfazendo da bola. E não dá sequência no que ele quer. Se o cara treinasse o futsal, até a equipe profissional, levasse o pessoal pra quadra, pelo menos um dos treinamentos da semana, eu acho que ganharia muito. O que você vê essa relação? Que o futsal, já no profissional, não tô falando nem da base, que é besteira. A base tem que ter o futsal, pra mim, até os 16 anos. Tem que ter essa oscilação. O treinamento no futsal tem que fazer parte da equipe profissional de futebol também. É a minha visão de negócio, de melhorar o passe do zagueiro, melhorar a passe do goleiro, a saída de pressão de um volante, um desarme, um passe perfeito. O que você vê, por exemplo, o Elano quando vem aqui, o que ele troca de experiência com você? O que ele quer aprender? O que você acha que pode passar do futebol? Ou na base, ou no profissional, que serve hoje pra levar? Hoje, se você analisar todos os maiores jogadores da atualidade, ou do mundo, da história do futebol de campo, todos começaram no futsal. Se você vê, no caso, é você que foi um ídolo no futsal, mas também teve sua passagem no futebol de campo, você foi o maior do mundo. Se você vê Messi, se você vê Neymar, se você vê Gans, se você vê... Todas as maioria dos grandes jogadores tiveram a base do futsal. E isso é muito importante pra formação do atleta. Como as características do jogo, tá ficando muito rápido, principalmente o futsal. Jogada de tomada de decisão, espaço reduzido, o jogador tem que pensar muito rápido, as valências do esporte, como a gente sempre conversa e o Mauro, tão mudando radicalmente. Então, o que é importante nisso? A gente sempre primou aqui pras categorias de base, pra gente ter uma categoria de base forte. Porque é tudo isso que você falou. Hoje, se você, gente, começar com a categoria de base, se você começar com os trabalhos de formação de atleta, principalmente no futsal. Se você vê no Sub-20, o Brasil não faz três mundiais que não disputa. Se você vê no Sub-17, o Brasil perdeu pra Venezuela. Se você vê nas categorias de base, o Brasil hoje tá deixando de ser referência pra outras seleções que estão investindo muito na categoria de base e o Brasil parou de fazer isso. Por quê? Porque vendo o que você falou, não tá se dando tanta importância que o futsal merece. O futsal deixou de ser um formador pro futebol de campo, isso não pode acontecer. Antigamente, na categoria Sub-16, Sub-14, que a gente chamava de pré-mirim, mirim, flatil, todo jogador que jogava futsal, ele jogava futebol de campo. Ele é obrigado a jogar campo e jogar futsal. E a gente veio disso, né? A gente foi formado assim. Então, os resultados recentes das seleções brasileiras tem tudo a ver com isso que você tá falando. Eu quero dar um exemplo, dá licença, Valcão. Em cima do que você falou, uma coisa que todo mundo enxerga é em relação aos zagueiros. Nem vou falar dos jogadores de meio de campo, de ataque, que isso aí melhora muito. Você falou em zagueiro, eu vou dar dois nomes que jogaram futsal a vida toda até se tornar profissional. O Ando Flamengo, craque, um zagueiraço. O diferencial dele é justamente esse. E agora o Marquinhos jogou no Curitiba. Esses dois jogadores jogaram muito tempo futsal. Matou tudo o que eu falei. Olha a categoria desses dois zagueiros. Matou tudo o que eu falei. Então eu só queria dar esses dois exemplos. Até colocando isso também, eu estive no Santos há dois, três anos atrás e o Santos era primordial jogar futsal. Exatamente. E tinha lá um diretor que inventou a roda que ele colocou que a partir dos 11 anos não podia mais, era no futebol. O cara tirou totalmente a característica do clube, que é a grande sensação do moleque chegar aos 15 anos e aí optar. Só que o moleque fez até os 15 anos uma bela base de futsal. Aí ele vai ter um bom passe. É o que eu falo. O goleiro vai ter mais reação porque vai 50 bolas no gol no treino. O zagueiro vai ter um bom passe. O volante vai ser um volante que pode jogar tanto de 10 ou de 8 como de 5. O atacante vai saber ajudar na marcação. Exatamente. Vai sobrar uma bola e vai ter qualidade. Então é um complemento e eu acredito, como você falou dos mundiais sub-20, esses novos diretores que acham que sabem tudo de cortar o futsal com 11 anos, eles estão atrapalhando totalmente a carreira. Porque com 12, 13, 14 anos o moleque não vai jogar no profissional, não vai resolver um título. A idade você falou, 16 anos. Então deixa o moleque no futsal, deixa ele se divertir. Ele está evoluindo, ele não está atrapalhando o trabalho dele. Então, vou cortar de um jogo mais importante que tem futsal e campo, vamos optar o jogo do campo. Beleza, mas o treinamento tem que ser direcionado para o futsal. O Brasil está perdendo qualidade, as seleções de base estão perdendo, porque os diretores que acham que sabem tudo estão cortando o futsal desses grandes clubes a partir dos 11 anos. E outra coisa, né Falcão, exatamente o que você falou a respeito do Elano. O Elano é um amigo nosso, que ele é um cara que está se formando, está fazendo os cursos da CBF para estar apto a trabalhar como treinador. O que ele vem buscar com a gente? Ele vem buscar o que acontece o tempo inteiro no jogo de futsal que é muito usado no futebol de campo. Por exemplo, uma equipe que marcou época, que marcou história, uma das melhores equipes que eu vi jogar recente foi o Barcelona. Se você pegasse a equipe do Barcelona, Guardiola, formada no futsal, nas escolinhas de base lá do Barcelona. Sempre exalto o futsal. Sempre exalto o futsal. O Messi, chave, são jogadores de espaço reduzido. Messi, jogadores que tiveram, como você falou, tiveram a formação, como o Reinaldo está falando, o Marquinhos, tiveram a formação toda no Barcelona, no futsal e no campo. Ao mesmo tempo, esses meninos iam com 12, 13 anos para as clínicas do futsal. E isso, o que vai acontecer? O jogador vai aprender a trabalhar em espaço reduzido, tomada de decisão rápida. Isso que o Elano, que o Fernando Diniz, que esses jogadores que tiveram a base formada do futsal, buscam com a gente. O que o Barcelona fazia? O Barcelona jogava um futsal no campo. Cada espaço que eles tomavam, 4, 5 jogadores a um espaço. Trocando passos, busquete. Dobrando a marcação. Dobrando a marcação. Triplicando a marcação. Triplicando o espaço. E isso, tomada de decisão, você põe para onde? Aqui, ó. Quadra de 20 metros, eu acho que eu erro a categoria de base hoje. Na nossa época, na época do Enato, a gente jogava em quadra de 20, 25 metros. Uma coisa que eu brigo com todos os dirigentes, uma briga que eu tenho. Categoria de 10, 12 anos. Reduzir quadra. Reduzir quadra. Não existe um jogador de 12 anos hoje jogar numa quadra que o adulto do Magnus joga. É uma coisa que o moleque de 10 anos não vai conseguir correr no espaço. Ele vai tocar 3 vezes na bola no espaço de 5 minutos. Antigamente, a gente jogava numa quadra de 20 metros e toda hora você estava com a bola no pé. Toda hora tinha que tomar decisão. Então, você estimulava a tomar decisão a toda hora. E isso, hoje em dia, você não vê mais campo nos lugares. Hoje, os condomínios, os prédios, o mundo, cada vez mais evoluído, você acabou com isso. Então, o que acontece? As crianças estão brincando em condomínio. Hoje, é o importante que a gente briga aqui a qualidade do professor que trabalha com aluno, o menino que trabalha com professor de 12 anos, que começa na função de querer tomar gosto com a bola, de se aproximar de uma relação com o futsal para depois ele virar um jogador de campo. É muito importante a qualidade do professor porque isso vai estimular o atleta cada vez mais se aproximar e virar um jogador de campo. Mas, sem o futsal, é muito difícil a gente formar jogadores de campo sem a passagem no futsal. E um treinador que está na moda, que todo mundo está falando dele hoje, eu trabalhei no mesmo clube com ele, ele ficava assistindo todos os treinos de futsal, depois ele ia dar o treino dele de futebol, que é o Lisca. O Lisca, a vida toda, sentou na arquibancada para ver treino de futsal. Então, quer dizer, você falou de Fernando Diniz, de Elano, então esse é mais um exemplo que eu queria dar para não fazer uma injustiça com ele. Bom, gente, agradecer ao Carlão e ao Maurão que ficaram de olho aqui na nossa conversa. Dessa vez, eles não participaram, mas vai ter outras vezes minutos da relação do futsal com o futebol. O Reinaldo opinou, o Rico opinou, eu opinei. Por favor, grandes clubes, não deixem morrer a base do futsal. Eu sempre coloco que tem que ir tirando, diluindo, mas não eliminando. Então, acredito que com 11, 12, até 12 anos, 3 futsal e 2 futebol com 14, 13, 14, vai invertendo com 15, 4 e 1, mas nunca deixar de ter o futsal. Também defendo ter um treino ou dois treinos de futsal num clube profissional, como foi dito aqui. Agradecer ao Rico, agradecer ao Reinaldo também por ter falado desse assunto que nós vamos voltar muitas e muitas vezes, que é um assunto que tem horas para falar dele, mas foi muito legal poder ter essa comparação de pessoas que trabalham com o futsal na importância em relação ao futebol. Compartilhem, mostrem a importância para os seus amigos de jogar futsal, que os treinadores vejam isso, que os diretores vejam isso, que o futsal não atrapalhe o futebol, muito pelo contrário. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.